Não há nada que o indivíduo possa fazer para que nele se manifeste o estado incondicionado de ser, o estado de real integridade e de imaturidade plena. Tal ação de sua parte inevitavelmente surgirá de seus próprios condicionamentos, sendo que tal ação, por ser condicionada, só poderá fortalecer sua estrutura mental, emocional e comportamental condicionada. O homem vem tentando há séculos encontrar um caminho, uma fórmula, um sistema, uma droga ou uma sequência de práticas pela qual ele possa estabelecer em si e de forma permanente aquele estado de ser incondicionado, plenamente integrado, que ele vislumbrou através de um estasiante lampejo de maravilhamento integrativo e libertário. Dessa tentativa é que surgiram os sistemas de crença organizada, as escolas espiritualistas, filosóficas, psicanalíticas, esotéricas, místicas e os peseudos mestres. Todos com seus pacotes de condicionamentos e promessas que, numa observação mais aprofundada, se mostram incapazes de proporcionar aquilo que prometem. Entre as incontáveis tentativas não funcionais, encontra-se também a prática da meditação, a qual é só mais uma forma de condicionamento, a qual o indivíduo incorpora por causa da incapacidade de se manter com sua inquietude original. Crianças e adolescentes nada sabem da meditação, somente os adultos inquietos é que se deparam com ela, através da frequência, em alguma escola. A meditação é um condicionamento, uma forma de cálculo autocentrado, pelo qual a mente condicionada, se condicionando ainda mais com a prática da meditação, tenta condicionar a manifestação e permanência do estado incondicionado de ser. Essa mente inquieta tentou silenciar a si mesma, ao longo dos anos, através de vários métodos. Envolvimentos afetivos e sexuais Prática de esportes radicais Expressões artísticas Ingestão de bebidas Drogas legais ou ilegais Nicotina Doces e salgados Excesso de trabalho Acúmulo de posses Acúmulo de conhecimento livresco Viagens e romarias Por países ou caminhos considerados sagrados Retiros Sequências de posturas físicas Alteração nos hábitos alimentares E também através de incontáveis tipos de meditação Cada escola, cada guru tem sua cartilha de meditação Tudo isso, de fato, pode desviar, momentaneamente, a mente de seus enredos conflitantes No entanto, como no caso de outras drogas Passado seu efeito, lá está o enredo O qual, não raro, retorna com maior intensidade conflitante O que parece passar despercebido para muitos buscadores inquietos É que tanto a ideia de praticar algo Ou a ideia de praticar aquilo que a mente inquieta nomeia de Não prática Não passam de ideias recebidas de outras mentes inquietas Formas de condicionamentos Muito mais sutis Que, de modo algum Se mostram realmente funcionais O máximo que a meditação pode fazer pelo indivíduo Além de lhe proporcionar uma fuga momentânea de seus enredos conflitantes É lhe apresentar as formas de dependências psicológicas Que se encontram em suas bases Lhe apresentar os seus condicionamentos Bem como a carência de lucidez E a consequente impotência Para transcender de fato Os limitantes e adulterantes Cacuetes psicológicos De sua estrutura condicionada O buscador que for realmente sério Perceberá facilmente As contradições Nas falas dos antigos E atuais homens e mulheres Considerados por muitos Como mestres da iluminação Que afirmam ser a meditação Um caminho eficaz Para a transcendência Da adulterante estrutura mental Emocional condicionada Resumindo Segundo a nossa atual percepção A meditação É só mais uma tentativa Escapista De uma mente inquieta Condicionada Mais uma forma de condicionamento Que nunca terá o poder De condicionar A manifestação E estabilização Do estado incondicionado De ser Uma vez percebido isso Ocorre a morte Ocorre a morte de todos os mestres De todas as escolas E de todas as práticas E de todos os livros sagrados O indivíduo Deixa de buscar por novos pacotes De velhos condicionamentos Ousando ficar somente Com a observação solitária Da debilidade e limitação Provenientes de sua própria estrutura condicionada Tentando se abster de momento em momento Da adulterante identificação Com seus impulsos emotivos reativos O máximo que a meditação Pode fazer pelo indivíduo Que for realmente sério Em sua prática É torná-lo consciente De que a meditação Não passa de outra forma De condicionamento ilusório Um placebo momentâneo E, através dessa conscientização Libertá-lo de vez De sua prática condicionante Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix Pra nós aí, vai?